Então na primeira parte da Vierge nós saímos de Florianópolis, passamos por Ourobici, passamos aqui no posto em São Joaquim e estamos nesse ponto aqui, pegamos essa estrada aqui que é uma estrada de chão que vai levar até o camping e aos canyons aqui para baixo. Então nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui onde finaliza o asfaltinho e aí a partir de agora é só a estrada de chão e a gente vai seguir descendo aqui, seguir descendo até chegar nesse cruzilhado aqui e aqui a gente vai entrar à esquerda, vai sair dessa principal da RS020, entrar à esquerda e vir até aqui o camping Toca da Onça, a Ecomontem que fica nesse ponto aqui. Seguindo aqui a gente vai dormir, no dia seguinte a gente vai sair, vai tocar aqui para o cânion Boa Vista e a gente consegue chegar de moto até na beirada quase aqui do cânion. E aí depois a gente vai seguir costeando aqui a divisa por uma estrada desconhecida, vocês veem que nem aparece aqui no mapa, é uma estrada que só o pessoal da região conhece e vai costeando por cima aqui. Mas isso fica para os próximos episódios, bora lá? Agora nós vamos ver essa estrada mais uma vez, mais uma estrada de chão. Ai, ai, ai. 60 km, cara. Puta que pariu. PQP. Quero só ver. Cara, olha só. Olha só. Arrodo, hein. Agora eu estou achando estranho porque a gente está descendo bastante aqui e teoricamente eu achei que a gente ia subir, né? Talvez a gente desça um pouco agora e suba um pouco daqui a pouco. Porque ali onde a gente vai tem o Morro do Boa Vista, eu acho, o Mirando do Boa Vista, ou alguma coisa do Boa Vista, que também é um pico bem alto. É um cânion assim, tem uma visão bem alto, nossa. E aqui a gente vai estar descendo um pouquinho só, daqui a pouco deve subir um pouco, não sei. Agora são quase 5 horas da tarde, a gente não almoçou, fez um lanchinho ali, tomou um café com uma esfirra de frango, só para enganar o estômago. Mas é assim, ó, quem gosta de andar a estrada de chão com moto custom, tem que sacar que assim, é uma viagem de paciência, né? É uma viagem de paciência, não adianta querer se afobar, não, tem que vir devagarinho porque a moto vai, só que... Tem que ser devagarinho, ó, não tem o pneu aí bom para andar nisso aqui, não tem suspensão boa para andar nisso aqui, não tem nada de bom para andar nisso aqui. Então tem que ser uma viagem de paciência, tranquila. E aí botar os amigos na furada também junto, né, porque os caras vêm com a moto aí melhorzinha para andar nisso aqui, tem que ficar esperando quem não consegue. Olha, olha o alho, olha o pico aqui, olha, olha. ó o alto pico 40 por hora nós vamos levar uma hora pra chegar lá uma hora e meia dessa velocidade cara que sofrência isso hein acho que a estrada que eu mais sofri até agora é essa aqui hein boa estradinha pra quem não tá andar de moto custom olha nem aquela pra Atalanta tava tão ruim essa aqui tá sofrida não tem trecho bom assim vou torcer pra dar uma melhorada mas cara tá complicado o cara do posto olhou pra mim e falou assim vocês vão por onde pra lá vocês vão pra estrada tinha um batido eu falei é essa mesmo ah tá e qual que é a moto que tu vá eu vou mostrar pro ponto dele ele olhou ah tá aham então tá acho que ele não quis me não quis me desanimar né aí ó o carro vai embora olha que show e agora tá tudo difícil de achar né ah porque eu vi que tinha a bifucação mesmo aqui na frente falou sempre a direita né Vendo lá no posto que enrolou vem sempre a direita é não aqui é a direita é a direita direito o o Boa noite. 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 da chuva, a gente achou que ia pegar uma chuva, estava a previsão da rosa temporal e final de tarde, mas a gente conseguiu fugir, pelo menos hoje, pelo menos hoje deu para fugir, mas aqui para cima está meio feio, quem sabe chover a noite vai saber agora, chover a noite vai ser interessante, chegamos aqui no Toca da Onça aqui, é como ontem, chegamos aqui, ainda claro, agora a gente está tentando montar a barraca ali, o Felipe está montando a barraca ali, o secão ali, montar a barraca aqui, aqui as motos, aqui atrás as motos, depois aqui tem uma cozinha coletiva, aqui não sei o que é, aqui tem tipo um pubzinho assim, vende umas coisas ali, bebida, vende música, tem comida, lanches, lá tem um banheirozinho também, a gente está aqui nos fundos, a gente chegou de lá, vem de lá, estamos entrando com o carro ali, com as motos ali, e vamos instalar as coisas aqui agora, podemos fazer um hangover para nós, entendeu? E aí 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 E aí